Já de volta do nosso comercial, então vamos conversar com a doutora Priscila a respeito do trabalho dela. Ela é dentista, mas também está na área da estética, harmonização facial. E ela trabalha de uma forma, assim, bem interessante. Por isso que ela está aqui, né? Porque nós gostamos de novidade e gostamos muito de coisas boas também. Boa noite, doutora. Boa noite. Tudo bem? Eu também, e você também? Ai, que mulher linda, gente. Obrigada, doutor. Ela é muito querida, muito linda. E hoje ela está aqui porque nós vamos sabatinar ela, saber o que é todo esse tratamento, o rejuvenescimento facial com plasma. Em primeiro lugar, vamos saber quem é a doutora Priscila Vieira, dentista. E daí? Fala um pouquinho de você. Então tá. Diz que ninguém gosta de falar de si mesmo, né? Então vamos lá. Bom, eu sou dentista desde 2011, me formei aqui em Umarama, na Unipar. E a partir de 2013 eu já iniciei a pós-graduação de implantodontia e ortodontia. E junto ali, logo junto, porque é uma especialização que a gente trabalha muito, a questão de métrica de rosto, parte ósseo, parte ósseo, tecido. E também comecei a me apaixonar por essa área, que mulher que não gosta, né? De um pouquinho de estética, né? Em 2015 eu iniciei minha parte estética, que foi, o primeiro curso foi bichectomia, que era o boom da época, né? Fazer bichectomia, ficar com o rosto mais fininho, né? Então esse foi meu início com a estética. Agora, com essa outra novidade aí, ela vem em conjunto com um curso que eu fiz pra parte de implante dentário, que a gente utiliza os agregados plaquetários, que são a parte do sangue, que a gente vai conversar sobre isso, pra ter uma regeneração óssea melhor. E nesse curso a professora passou essa parte de estética facial que eu me apaixonei e trouxe pra cá e utilizo desde então. Uma curiosa no assunto, bem curiosa mesmo, né? Agora, você fez vários cursos pra chegar a isso, lógico, né? Sim, sim, fiz. Eu tenho curso de bichectomia, daí tem da parte da harmonização preenchedores, butox, né? Enfim, aí vai uma vasta lista. O famoso toxina botulínica, que é o nosso butox, né? Isso mesmo. Que ninguém fala o nome na verdade, as pessoas conhecem só por butox, né? Isso. É o butox. Bom, vamos lá então. Depois, no final, ela vai deixar aonde que ela atende, o número do telefone também, quem quiser entrar em contato com ela, né? Aonde que ela atende e tudo mais. Então, o nosso assunto é bem interessante, é a respeito do rejuvenescimento facial com plasma. O que é o tal do plasma gel? O que eu fiquei muito curiosa. Gente, preste atenção e se não dá vontade de todo mundo correr lá pro consultório dela e fazer. É bem interessante. O plasma, na verdade, né? Que a gente retira, é uma coleta de sangue que a gente faz no consultório mesmo. A gente faz essa coleta de sangue do paciente num tubo que não tem nenhum tipo de aditivo. Então, é só o seu sangue. O seu sangue vai pra uma centrífuga, que é uma máquina que vai separar a parte vermelha do sangue pra parte amarela. Essa parte amarela tem... É o plasma. É o plasma, isso. E com esse plasma, a gente utiliza tanto na forma líquida, quanto na forma gel, que daí a gente consegue utilizar ela com uma forma de preenchedor. Então, essa partinha amarela, a gente utiliza em aplicações na face, pescoço e quem é habilitado, outros profissionais não dentistas, também faz a parte corporal também. Olha só que bacana. Então, quer dizer que eu vou poder cuidar do meu pescoço, né? E do rosto também, né? Com certeza. Então, nós vamos cuidar direitinho, né? Bom, né? O que é plasma gel? Do que é feito? E se isso tudo, desse plasma gel, é um tratamento? Sim. A gente tem que encarar como um tratamento porque, assim, o rejuvenescimento facial, ainda não inventaram nenhuma pílula, né? Que a gente toma uma vez e já fica jovem, né? Podia ter inventado. Podia. Então, a gente encara como um tratamento porque é algo que a gente vai estimular a tua pele. Então, o plasma em si, ele tem células que contém o estímulo de produção de colágeno, estímulo de renovação celular. Então, ali, de 28 a 40 dias, depende da idade da pessoa, porque quanto mais jovem, mais rápido essa... Sim, porque tem, né? Porque tem colágeno, né? Tem suficiente. Isso, a gente troca, né? A pele, vai melhorando essa pele. Então, a gente tem esse período. E com esse estímulo, a gente ativa isso. Então, quando a gente vai chegando lá aos 25, 30 anos, tá tendo essa queda de colágeno, né? E quando a gente vai lá e estimula o local, ele tem esse intuito. A formar colágeno, a formar fibrina, pra dar elasticidade, pra dar brilho, viscosidade e pra não vir prevenção ou até ajuda nas rugas, né? Então, eu que tenho mais de 60, então, haja plasma, hein? Tá no seu próprio sangue, ó. Depende de você. Haja plasma, mas eu vou fazer. Eu vou fazer e devagarinho vocês vão ver o que vai acontecendo, tá? Porque eu achei muito interessante. Agora, o que ele vai tratando na minha pele. É de dentro pra fora, vamos falar assim. É, bem isso mesmo. Eu conhecia a Dersi Gonçalves, quando eu entrevistei ela uma vez, que ela fazia um tratamento muito importante. Ela fazia, mas funciona de dentro pra fora. É. Ela falava assim, demora, mas funciona. Ó, ela faleceu quase com 100 anos, né? Ela tava bem, tudo bem. Ela fazia um monte de tratamentos estéticos, né? E agora, isso é colocado... Me conta como que é feito esse gel, porque eu tô bem curiosa. Tirou meu sangue, e daí? É, a gente separou ele, né? Parte vermelha, parte amarela. Tudo isso é feito no teu consultório. Tudo no consultório, rapidinho. A gente vai lá, tira, eu mesmo coleto, né? O sangue do paciente, leva pra essa máquina, ela vai separar. Aí, a gente tira essa parte amarela e coloca numa seringa, que a gente vai utilizar, e leva num equipamento que a temperatura de 90 graus, pra ele firmar. Ele vai virar um gelzinho. Aí, a gente pode trabalhar com a densidade desse gel. A gente pode ter um gel mais fluido, um pouquinho mais viscoso, e um bem firme, bem parecido com a viscosidade do ácido hialurônico. Que interessante. Agora, isso depende de pessoa pra pessoa, então. Ou a idade, no caso. Se é mais viscoso, ou mais líquido. Não. Não tem nada a ver? Vamos supor assim, são áreas. Vamos supor que eu queira estimular só a colágena e não quero preencher, eu vou colocar ele mais fluido. Ah, quero fazer uma boca, dar volume, fazer uma olheira que é profunda, um malar, queixo, né? Tudo que eu consigo preencher, eu vou utilizar ele mais grosso, né? Uma textura mais firme. Ele vai servir de preenchedor. É porque a idade vai chegando. Eu tinha o rosto bem grande. Eu não era a corte de cabelo, eu tinha que cuidar muito, porque meu rosto era um rosto grande. A idade vai chegando e vai diminuindo, né? Isso, a gente sofre a vitória. A gente vai perdendo, até mesmo, né? Vamos falar assim, amassando do rosto. Tudo vai diminuindo. Sim. E isso tudo preenche com esse gel? Sim. A gente consegue utilizar ele como preenchedor mesmo, né? Ele não vai ter o mesmo tempo de duração igual outros preenchedores, porque como ele é natural, o teu corpo vai absorver. Vai absorver. Porém, o grande, o que brilha aos olhos, né? É que nunca a sua pele vai ser igual, porque a gente está estimulando o colágeno o tempo todo. Então, esse tratamento sempre vai estimular o colágeno. Então, a firmeza, a elasticidade, a hidratação da tua pele não vai ser igual, porque a gente não está só preenchendo, a gente está tratando, estimulando a tua pele a ficar melhor. É só você, por enquanto, que está fazendo isso na cidade ou tem mais alguém? Então, que eu saiba, só eu. Eu também, eu também não. Eu desconheço outro profissional que trabalha com plasma aqui em Morama. Eu sei que em outros lugares, sim, mas aqui em Morama... É, eu não tenho, também não vi ninguém. Então, a respeito do rosto, a aplicação que você vai fazer com gel. E essa aplicação com gel, você faz, no momento, você faz em várias áreas do rosto? Ou você, só hoje, eu vou lá no teu consultório, você vai só fazer a olheira ou coisa assim? Não, dá pra gente fazer a tal, famosa da full face, né? Que todo mundo quer sair de lá toda preenchidinha, né? Dá pra gente fazer, sim, porque é confortável de se fazer, porque a gente anestesia. Não por fora, a gente anestesia, bloqueia pela boca, né? É uma vontade... Como se você fosse o dentista. Isso! Aí a gente vai bloquear e... Vai anestesiar. A gente vai planejar o teu caso, ver o que você precisa equilibrar, se é malar, né? Se precisa estruturar nasogeniano, que é o bigode chinês, né? Boca, dá pra gente desenhar, olheira, enfim, a gente vai planejar individualmente, cada um tem uma necessidade. E dentro daquilo, a gente vai ver, sim, uma sessão, lógico, a gente consegue melhorar bastante, mas... Se for muitos, igual pescoço, preenchimento de ângulo de mandíbula, às vezes a gente precisa dividir essas sessões, porque senão eu vou acabar com teu funk. É isso que eu falei. Ah, sua plasma! Não, mas rende, tá? É pouquinho e rende. É pouquinho e rende. Agora, porque tem pessoas que vai, assim, que são mais cheinhas também, que elas, né? São mais gordinhas, porque forma muita flacidez, né? Sim. Muita gordura aqui. Sim. Deixa, fica mais difícil também de tratar ou dar conta de tudo. Não, é assim, ó. A gente tem que pensar como a gente encara como um rejuvenescimento, que é isso que é a proposta, a gente vai dar vida pra tua pele. Se a tua pele não perde elasticidade, se a gordurinha tá ali, a mais acumulada, a gente dá um estímulo de colágeno nessa pele, a gente estimula essa pele ficar melhor, e daí a gente pode pensar numa lipo de papada, né? Fazer a lipo mecânica ou enzimática, né? Da papada. Mas você faz isso também, né? Sim. Dá o contorno da face. Aí a gente consegue fazer outros tipos de trabalhos na área de estética, mas só que a gente vai ter uma pele, uma resposta melhor, né? Às vezes a pessoa quer, vamos supor, tratou, ficou com uma pele viscosa, ah, não, agora eu quero fazer um preenchedor mais duradouro. Poxa, então eu vou ter um tempo maior, porque minha pele vai estar melhor, vai estar hidratada, legal, e eu também vou usar menos produto, porque aquela área já vai estar tratada. Já vai estar estimulada, justamente. Agora eu vou no teu consultório e eu faço toda essa situação. Quantos dias eu fico fora do trabalho? Nenhum. Nenhum? Nenhum. A gente sempre marca assim para o final do dia, porque daí incha, né? Porque a gente acaba passando ou a cânula, ou passando a própria agulha. Então, ali, isso causa o edema local, né? Porque a gente acaba perfurando a pele. Vai ficar roxinho também a nossa aplicação. Pode acontecer. Pode não também. E não, porque às vezes a gente, em algumas áreas que tem alguns vazinhos, a gente pode estar... Pega o vazinho. Pega o vazinho e acaba... Pega o vazinho e acaba... Pega o vazinho e fica roxinho. Isso. Mas se não, não. A técnica, a gente, por causa da técnica, não fica roxinho. Então, esse inchaço, se você faz ali no período da tarde, à noite, no outro dia de manhã vai estar normal. Você pode, vida que segue. Sem problema nenhum. E pode maquiar tudo? Pode maquiar. A gente faz sempre um cuidadozinho nos pertuitos que a gente faz, né? E passa protetor solar, que a gente recomenda, vamos supor, que ficou algum roxinho, né? Pra cobrir bem a área, pra não expor ao sol, pra não manchar, por causa do roxo, mas não por causa do produto. Ótimo! Porque é uma preocupação, quem trabalha, né? Fala assim, nossa, minhas férias só em dezembro. Agora, vamos falar assim, que já estamos terminando o mês de fevereiro, né? E daí, como fazer? Por isso que eu faço essa pergunta pra ela, se você pode fazer agora, se você não vai atrapalhar o teu trabalho. Então, você pode fazer, se não trabalha no sábado, melhor ainda, você faz numa sexta-feira, né? Pela tarde. Vai trabalhar na segunda-feira, você está aí. É diferente, o resultado é na hora, tá, Miris? Na hora que faz, principalmente assim, a boca incha, né? Então, a gente perde o resultado real, porque você acaba inchando, criando edema ali. Mas igual a olheira. Na hora é visível. Tanto o clareamento dessa olheira, quanto o preenchimento dessa olheira. E isso daí vai perdurar. Perdurar aí de três a quatro meses. Ótimo! Isso que eu ia te perguntar, se todo esse tratamento, essa aplicação, em três em três meses, então, se faz. É, a gente preconiza de três em três, ou de quatro, porque vai depender. No início, a tua pele, a gente vai estimular, ela vai dar uma resposta. Quando a gente, se você, dali três meses, você faz de novo. Não vai ser a mesma pele que eu tratei há três meses atrás. Sim, com certeza. Ela já vai estar melhor. Então, pode ser que esse tempo também chegue aos quatro. Então, depende também de pessoa pra pessoa, né? O efeito preenchedor dele, com três, quatro meses, já não existe, porque tua pele reabsorveu. Agora, o tratamento em si, o estímulo de colágeno, a elasticidade, né? A viscosidade, ele vai estar estimulando ainda. Por isso que a gente fala sempre fazer pra você sempre dar estímulo. E conforme a gente vai espaçando também. Agora, eu observo muito, quando a gente vai numa festa, num jantar, alguma coisa assim, as mulheres estão, né, lá retocando maquiagem, né, no toalete. Então, passa o creme, passa de qualquer jeito. Tudo tem um jeitinho também de passar pra você não desmontar a sua pele, né? O seu rosto, a sua fisionomia. Porque tem gente que, eu observo, passa creme assim, depois passa no rosto e traz tudo pra baixo, depois leva tudo pra cima. É, a gente entende que a gente precisa estimular essa pele, esse músculo, né? Então, por isso que as dermatologistas sempre indicam a gente fazer esse movimento elevando a pele, justamente pra gente estimular essa musculatura pra cima, né? Não pra baixo. Até porque, às vezes, nós colocamos um creme no rosto, então, muita gente passa com todos os dedos. Diz que nós devemos usar esse dedo, que esse dedo é o que menos força tem, né? É, o que encaixa também aqui na área. É o que encaixa. Isso, delicado. Então, a gente passa a mão assim, a gente já lembra de olheira. Eu tenho um pouco de olheira, mas eu tenho mais no cantinho dos meus olhos e eu sempre tenho que cuidar com o corretivo. E eu fico muito feliz se eu vou dar um jeito nisso também, né? A parte líquida, que a gente chama daí, essa parte do plasma, a gente chama de PRP gel, né? Então, a parte líquida a gente chama de PRF, que é plasma rico em febrina e o outro é plasma rico em plaquetas. O líquido, que é rico em febrina, a gente faz pápulas até em cima dos olhos aqui, nessa área todinha. Pápulas são gotinhas minúsculas pra gente estimular essa pele, melhorar, pra dar vida, pra estimular colágeno. Então, dá pra gente fazer o rosto inteiro, tá? Me diz, até aqui no cantinho que te incomoda. Olha que bacana, já estou me sentindo outra. Já quero. Já quero. Agora nós vamos para o comercial e eu volto já já com vocês, continuando aqui o nosso bate-papo. Vamos saber, doutora Priscila, se ela é a favor do bocão ou de uma boca normal, né? Eu sempre falo que, muitas mulheres falam assim, ai, eu vou fazer um preenchimento nos lábios hoje, mas eu não quero ficar que nem a fulana. Acho que muitas mulheres têm trauma, né? De ver certas situações pela internet e eu sou uma. Eu já fiz preenchimento labial há muitos anos atrás e ficou perfeito, natural e tudo. Então, eu já sei mais ou menos como que fica toda a situação. Bom, vamos lá. Bocão. Você é a favor do bocão? Ou aquela boca normal, assim? Nem sei também como que a gente vai falar de boca normal. Tem gente que quer bocão, né? Eu já não gosto de bocão. Eu gosto de uma boca normal. Porque eu acho que, às vezes, se você exagerar um pouquinho nos lábios, a tua fisionomia muda. É, também. E esse que eu... Dá um medinho. É, eu acho que a estética, ela tá... Ela tem... Tá no fio da navalha ali, né? Eu também acho. Tem a pessoa que se escorregar um pouquinho, fica estranha. Se falta um pouquinho, estranha também. Em questão de gosto, eu, particularmente, em mim, eu gosto de uma boca natural. Eu. Eu também. Né? Porém, como profissional, né? Se o paciente chega até mim e quer ficar com o bocão, a gente vai tentar deixar ele o mais harmônico. Acho que eu... Não chegou. Ninguém que falou assim, eu quero uma boca exagerada. Não chegou. Não. É, mas se chegasse, eu não sei qual seria a minha reação. Agora, é só as mulheres que pedem ou os homens também? Não, não. Homens também porque, assim, hoje a estética, né? O rosto, você também, a sua profissão e muitas pessoas usam como cartão de visita, o sorriso, né? Então, quando a gente pensa num cartão, a gente tem que rever como um todo, né? Não adianta o cartão ser lindo e as letras ser feias. Ele não vai ter o atrativo. Então, eu percebi que com essa área eu consegui unir, sabe? Como eu trabalho com a parte estética, trabalho com implante, orto, poxa, eu vou lá, arrumo o dente do meu paciente, deixo um sorriso lindo, faço clareamento, coloco o implante que tá faltando, preencho, fica bonito. E depois, né? Então, a estética veio pra agregar esses valores. Porque aí a gente consegue harmonizar um lábio, porque a gente vai envelhecendo, o osso vai reabsorvendo e a gente vai ficando, né? Com o aspecto... Uma deficiência, né? Isso, a gente vai ficando menor do aspecto... O lábio fica fininho. É, caído. Então, a gente consegue melhorar, dar uma vida pra esse lábio, mostrar esse lábio, né? A questão da maçã do rosto também, porque a gente vai perdendo a estrutura óssea e a gente vai sofrendo a pitose, que vai caindo, né? Vai ficando fofão. Então, a gente tem o intuito de erguer, reestruturar essa face, vai melhorar bastante o sulco. Então, a gente vai devolvendo uma estética. Então, eu acredito que não é só as mulheres que querem ter uma aparência legal. Os homens também procuram. É, os homens procuram bastante hoje a estética. E também, né? Não é só a esposa que tem que ficar bonita, você também. Isso vale muito a pena. Quantas vezes eu posso fazer aplicação de plasma gel e qual o intervalo de um para o outro? É, quantas vezes você pode fazer pro resto da vida, né? Porque é um estímulo, né? Não tem contraindicação. E o intervalo é igual eu falei pra você. No início, a gente preconiza ali de três, no máximo, quatro meses estar refazendo essas aplicações. Com o passar do tempo, tua pele vai te dando uma resposta e a gente vai se passando. Eu mesma teve vez de fazer uma aplicação e ter que refazer só oito meses depois. Então, teve um estímulo legal. Por isso que eu te falo, a primeira vez que a pele está recebendo este gel, talvez seja de três meses. Mas depois você vai fazendo o seu tratamento e vai prolongando daí de uma aplicação para a outra. Porque é um tratamento, é dando saúde para a sua pele. É isso que nós precisamos. Ela vai tirar da gente, vai tirar do meu sangue e vai separar aí, vamos falar assim, o sangue do plasma. E ela faz essa aplicação e vai devolver a saúde para o nosso rosto. Porque a gente perde o colágeno a partir dos 25, 30 anos já começa, né? Já começa a cair. Infelizmente, não deveria ser assim, né? Tem algum risco com o plasma? Não. Porque, igual eu disse, a coleta é feita num tubo que não tem nenhum aditivo, né? Então, não tem nenhum material que é associado. E depois ele já vai para uma máquina que vai esquentar também, não sofre nenhuma alteração. Só vai ficar mais viscoso. Então, ele não... É seu sangue, seu próprio sangue, né? Então, seu próprio plasma não tem risco de rejeição, vamos dizer. Por isso que a gente gosta tanto dele. Agora, todas as pessoas que estão fazendo esse tratamento com você, elas estão gostando? Sim, Tamiris. É assim, uma vai, vamos supor, de um núcleo, dali a pouco vem quatro, cinco, marcar. Ah, mas fulana fez, eu também quero daquele jeito. Aí vai ramificando. É, eu fiquei sabendo que você, a tua agenda já é bem cheinha, né? Graças a Deus. É, isso mesmo. Graças a Deus, isso é muito boa. Então, tem uma parte aqui que eu anotei. Pessoas que têm alergia a outros preenchedores, pode utilizar o plasma gel sem nenhum problema? Se é uma pessoa alérgica? Sim, Tamiris. Tem pessoas, não só da alergia, mas pessoas que têm doenças autoimune, né? É, artrite, reumatia, doenças que impossibilitam o teu organismo, o sistema imunológico, né? Essas pessoas, elas vão sofrer uma reação com os preenchedores, ácido alurônico, fios de PDO, e não são utilizadas, porque ela tem essa reação a esses produtos. Já o plasma, como não tem nenhum aditivo, é simplesmente do teu sangue, você não sofre essa alteração. Então, eu tenho pacientes no meu consultório que querem ter boca, bocão, uma boca natural, uma boca estruturada, bonita, porém, ela não pode utilizar o ácido alurônico, já fez e teve reação. Então, hoje, ela faz o preenchimento labial só com o plasma, porque ela não pode utilizar outros preenchedores. Então, a gente também atende a essa população que não pode estar fazendo esse estímulo, ficando bonita, enfim, a gente consegue atender essas pessoas. Agora, tem muitas pessoas que têm herpes labial, e como que fica daí? Sim, vamos, se ela tiver com a herpes instalada, né, ativa, que a gente fala... Porque ela fica incubada, né? Sim. Ela aparece, depois ela aparece, desaparece, mas ela fica incubada. Sim. Se, nessa situação, não ocorre problema, porque eu não tô colocando nenhum produto... Pra mexer com ela. ...diferente, entendeu? Mas a gente preconiza, quando a pessoa fala, olha, mas aqui eu tenho essa herpes e ela é constante, às vezes a pessoa tem isso. Então, a gente faz uma profilaxia, né, indica usar a medicação prévia pra não correr o risco de... Mas não porque o produto vai causar isso, mas sim porque a pessoa já tenha instalado aquilo lá constante. Agora, em questão de estimular, não. Ele não vai estimular você a ficar, a ter a herpes, entendeu? Sim, sim. É só a pessoa mesmo que, vamos falar assim, que é portador, porque diz que a herpes, ela fica incubada, né? Então, ela está ali. Quando a sua imunidade baixar, ela pode se manifestar. Tanto, Tamiris, que esse plasma, a gente consegue fazer outros trabalhos, né? A gente consegue, na implantodontia, restituir, fazer membranas, né? Pra gente utilizar pra fechar a parte periodontal, utilizar ali pra regeneração de gengiva. E também tem médicos que trabalham pra fechamento de ferida, de pessoas diabéticas. Então, imagina, olha a maravilha que faz. Médicos que fazem infiltração na articulação pra estimular colágeno naquela área porque tem dor. Então, está se abrindo o leque pra o tratamento com plasma. Olha que bacana. E já a gente falar de preenchimento tudo. E o dorso da mão, dá pra preencher também? Dá. E eu não posso, né? Eu queria te ajudar, mas essa parte aqui não tá incluída na minha área de atuação. Mas tem profissionais que fazem, farmacêuticos, esteta, biomédicos, que estão habilitados a trabalhar com plasma. Fazem a mão, colo, enfim. Aí você consegue tratar o corpo inteiro. Ai, que ótimo. Muito bom. Bom, a partir de que idade a gente pode estar utilizando? Olha, igual a gente falou, que a partir dos 25 tem uma queda. Começa já a ter queda de colágeno. Porém, já tive casos no consultório de mocinhas, né? Dezessete, dezoito anos. Ter a vontade de ter o lábio maior. E os pais falaram, não, com ácido alurônico não. E com plasma fez e ficou tranquilo. Achou bonito o resultado e está fazendo. Ai, que bacana. Porque quando a gente fala de lábio, né? Do bocão ou da boca normal, coisa assim. A gente sempre observa, né? As mulheres de mais idade. O lábio fino. Ela passa um batom. O batom não vai ficar no lugar certo. Vai para o dente também. Então, tudo isso já é uma amostra que dá para se fazer alguma coisa e deixar um lábio feitinho, bonito, para que você tenha o prazer de passar um batom ou um lápis, né? Fazer uma correção ali com o lábio, o teu batom e não ir para os teus dentes e nem também sair fora do nível aí do lábio, né? Então, tudo isso a gente observa. E as mulheres sabem do que eu estou falando. Tem muitas mulheres que são assim que elas gostam muito do batom, mas o lábio já está fininho. O fininho, aqui vai ficando mochinho, como a gente fala. É o bigode chinês, né? Tudo isso vai incomodando, vai passando um tempo e a gente vai se incomodando com isso. Tem como dar um jeitinho? Vamos fazer então, né? Vamos lá. Plasma gel ou ácido hialurônico? Tá. Já me... Isso é uma pergunta muito comum no consultório. É frequente, então. É frequente no consultório, porque daí fala assim, ah, mas vou preencher com plasma, é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. O ácido hialurônico, ele é volumizador, então ele vai dar volume e ele hidrata, porque o próprio produto puxa água para aquele local, tá? Sim. Então, ele tem essa retenção de água próximo ao produto. Então, ele vai volumizar e vai hidratar, tá? O plasma, ele vai preencher, ele vai te dar um volume também, porém, ele estimula colágeno, tá? Ah, ele também estimula. Ele vai estimular o colágeno ali na área, ele não vai só preencher. Então, aquela estrutura onde é colocado plasma não vai ser igual, né? Ele vai ter o volume, vai ser preenchedor, porém, ele tá te tratando, porque ele tá estimulando colágeno, tá estimulando elasticidade, tá estimulando renovação de pele celular ali naquele local. Então, compará-los seria injusto, né? Porque um é um tipo de tratamento e o outro é outro. Os dois em comum têm o preenchimento. O ácido hialurônico vai te durar até um ano, dependendo qual marca você usar, enfim. Mas a duração dele é um ano. O plasma, não. Em três meses você já não tem mais o efeito preenchedor, ele já vai diminuir. Porém, ele vai estar estimulando o colágeno ainda. O importante é que o plasma é um produto seu, né? É do seu organismo. Sim. Então, você está colocando um produto natural em você. E isso é muito, muito gostoso mesmo. Bom saber que tem este produto, né? E que você não fica de molho. Não. Você é aplicado, você já pode estar trabalhando no outro dia, sem problema nenhum. Não precisa pedir dispensa para o chefe ou para o maridão, que às vezes o marido e mulher trabalham juntos. Você ficou, às vezes, feliz. Ah, eu vou fazer, eu vou ficar em casa uma semana, né? Não. Não precisa. Não precisa mesmo. Agora, a tua clínica fica onde? Fica na rua Cambé, próximo à Unipar, né? Sim. Fica de frente de onde era o laboratório de análises clínicas, que tirava sangue na Unipar. Fica de frente. Ah, sim. Bem na segunda quadra da Cambé tem a Casa dos Freis. Sim. Na segunda quadra, no meio da quadra, fica o meu consultório. Ótimo. Eu vou te deixar bem à vontade agora, para você deixar aquele recadinho para o pessoal de casa, né? A respeito do tratamento. Então, acho que a lição que eu deixo, né? A mensagem que eu deixo é que a gente pode e deve se tratar, se cuidar, né? Para diminuir esses sinais de envelhecimento. E a gente tem esse produto em nós mesmos, né? Então, por que não? Por que não se cuidar e por que não se tratar? Se você ficou curioso, né? E quer ficar mais bonita, né, Tamiris? Exatamente. Vai lá no consultório, vem conversar comigo. Se ficou alguma dúvida, vamos conversar, fazer uma avaliação. E o que eu puder ajudar, estou à disposição. Tem o telefone para contato? Sim. Eu vou passar o telefone do consultório. É 999757795. Então, é só entrar em contato. É zap esse número também? Isso, é zap. Ah, então. É o WhatsApp de trabalho, então, da doutora Priscila. E vocês podem conversar com ela e marcar, então, a sua avaliação, né? Conhecer ela de perto, uma pessoa muito querida, encantadora, pessoa alegre. Ela já te dá um up, né? Se você está meio triste, vai sair de lá bem animadinho. Mas é isso. Muito obrigada, que Deus abençoe. Ai, Tamiris, obrigada a você pelo espaço, pelo carinho. E parabéns pelo trabalho, tá? Ai, obrigada. E vamos já marcar o seu. Eu vou, eu vou marcar o meu. Então, eu vou fazendo devagarinho. Vocês vão observando também todas as mudanças. Eu sempre falo assim que eu sou do envelhecer natural, né? Eu já tenho mais de 60 anos. Eu não sou nenhuma jovenzinha mais. Mas, se tem como se cuidar naturalmente, vamos nos cuidar. Eu acho que vale a pena. Eu vou para o comercial e eu volto na cozinha. Eu vou para o comercial e 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 eu vou para o comercial Obrigado.